Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nosso Chique e nesse vídeo eu estou trazendo a letra H minúscula do nosso segundo alfabeto aqui no canal. Vamos ver como faz. Meus amores, essa peça eu começo com 37 correntinhas. Aí eu conto 4 voltando da agulha, mais 5 correntinhas. Eu faço o meu ponto alto, fechando o meu primeiro quadradinho, lá naquela correntinha que eu voltei 4 da agulha. E sigo a carreira fazendo 2 correntinhas, pulo 2 da base, 1 ponto alto. Para essa letra, eu preciso de 8 quadradinhos de largura. E eu tenho feito nesse alfabeto 2 quadradinhos de margem nos 4 cantos. Então, eu fiz aqui um total de 12 quadradinhos. Final da carreira, 1 ponto alto na última correntinha de base. Viro a peça e início de todas as carreiras com 5 correntinhas e 1 ponto alto no segundo ponto alto de base. E essa carreira eu sigo fazendo 2 correntinhas e 1 ponto alto, porque é a minha segunda de margem na parte de baixo. Final da carreira, 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas da base, 1 ponto alto na terceira correntinha de base. Viro a peça, terceira carreira. O início são as 5 correntinhas, 1 ponto alto. Isso é um quadrado aberto. Vamos fazer mais um quadrado aberto, que é a margem. Na sequência, 2 fechados. Aí eu faço 3 abertos. 1 fechado. 1 aberto. 1 fechado. E finalizo com esses 2 abertos. Quarta carreira, 5 correntinhas, 1 ponto alto, mais 2 quadradinhos abertos, total de 3. 1 fechado, 4 abertos, 1 fechado, 4 abertos, 1 fechado e os 3 últimos da carreira abertos. Quinta carreira, nós iniciamos com 4 quadrados abertos, 1 quadrado fechado. 1 quadrado fechado, 3 abertos, 1 fechado e os 3 últimos abertos. Sexta carreira, os 2 primeiros quadrados abertos, 1 fechado, 4 abertos, 1 fechado e os 4 últimos da carreira abertos. Sétima carreira, nós fazemos os 5 primeiros quadrados abertos, começando com as 5 correntinhas e 1 ponto alto. 1 quadrado fechado, seguindo com 2 correntinhas e 1 ponto alto. Faço 1 quadrado fechado, 3 abertos, 1 fechado e os 2 finais abertos. Oitava carreira, começamos com 2 quadrados abertos, 3 fechados. Um aberto, um fechado, 1 fechado, 1 fechado, 1 fechado e 1 fechado. E os 5 últimos abertos. Nona carreira, fazemos os 6 primeiros quadrados abertos, 1 fechado. E os 5 últimos abertos, 1 fechado e 1 fechado. Décima carreira, iniciamos com esses 5 quadrados abertos. 1 fechados, 1 fechado e 1 fechado. 1 fechado e 1 fechado e 1 fechado. E os 6 finais abertos. Décima carreira, os 7 primeiros quadrados abertos. Décima carreira, os 7 primeiros quadrados abertos. Décima carreira, os 8 primeiros quadrados abertos, 1 fechado e 1 fechado. Com essa última carreira, terminamos a letra. Agora eu vou fazer 2 carreiras de margem, que eu inicio com as 5 correntinhas, 1 ponto alto. Depois eu sigo fazendo ela toda com 2 correntinhas e 1 ponto alto. Essa e mais 1 feitas assim. Tá, meus amores, terminadas as 2 carreiras de margem, está finalizada a minha letra H. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.